Segundo informação da SPN, Andréas Pereira entra na mira do Chelsea. Meia do Fulham também chamou a atenção de dois clubes, que são PSG e Atlético de Madrid. O Fulham acredita que pode lucrar com uma possível venda de Andréas entre 25 milhões de libras, 158 milhões de reais, e 35 milhões de libras, 222 milhões de reais. O jogador de 27 anos tem contrato com o clube até julho de 2026.